Pedia a todos os portas de andares de favor de subirem ao palco, façam então o favor de subirem ao palco, bem como todas as pessoas, entidades competentes que eu acabei de chamar. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca, António Vassal Abreu, Dr. Silvia Torres, Sr. Francisco Barros, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro José Pontos, Paulo Jorge Sousa, Dr. Ricardo Armada, Vereador da Câmara Municipal, Esther Bago, Secretária da Associação Concedia das Festas São Bartomeu, Dr. Adolfo Ferreira, Presidente da Associação Concedia da Rumaria de São Bartomeu, também José Carlos Silva, Presidente da Junta de Crasto, Arquiteto Paulo Pimenta, Presidente da Assembleia Municipal de Ponta Barca, Manuel José Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Coito, Vila Verde, António Costa, em representação da Junta de Freguesia de Passo Vedro de Magalhães, Segundino Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Lindoso. Ora, vamos então começar pelo rancho falcórico de Zias. Pedi aos seus representantes o favor de chegarem à frente para colocar a fita a Dr. Silvia Torres, Vereadora do Porto da Cultura, na Câmara Municipal de Ponta Barca, para a entrega da lembrança ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, António Vassal Abreu. Vamos lá ouvir essas palmas, minha gente. Ora, este é então o Festival Terras da Nóbrega que marca a abertura desta grande roubaria de São Barco do Mel, que anima a ponte da barca até ao dia 24. Passamos agora para o rancho falcórico de Ponte da Barca. Para a colocação da fita, José Francisco Barros, Presidente da Junta de Freguesia. E para a lembrança, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca, Chegueiro José Pontes. Aplausos. 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 Ora, muito obrigada. Passamos ao rancho falcórico de Vila Chá, Santiago. Para a entrega da fita, o Sr. Presidente da Junta, o Paulo Jorge Sousa. E para a lembrança, o Dr. Ricardo Armada, Vereador da Câmara Municipal de Ponta Barca. Simbolicamente, a fita será entregue aqui às representantes do rancho falcórico de Vila Chá, Santiago. A bandeira desapareceu. Há de aparecer um dia. Isto tudo é possível. Dizem que na roubaria de São Barto o meu ando de abo à solta, não é? Mas é do 23 para 24. Mas este ano veio mais cedo. Rancho falcórico do agrupamento de escolas de Pouso de Barca. Para a colocação da fita, Esther Bago, Secretária da Associação Concedida das Festas de São Barto o meu. E para entregar a lembrança, o Dr. Adolfo Ferreira, o Presidente da Associação Concedida das Grandes Romarias de São Barto o meu. Passamos agora ao rancho falcórico de Crasto. Para a colocação da fita, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Crasto, Sr. José Carlos Silva. A entrega da lembrança, arquiteto Paulo Pimenta, Presidente da Associação Concedida Municipal de Pouso de Barca. A entrega da lembrança, arquiteto Paulo Pimenta, Presidente da Associação Concedida das Festas de São Barto. Segue-se o Grupo Falcórico de Coisa de Vila Verde. Para a colocação da fita, Manuel José Lopes, Presidente da Junta de Freguesia. A lembrança, Dr. Silvia Torres, vereadora da cultura na autarquia barquense. Abre associação Concedida da Freguesia de São Barto. Passamos então ao grupo pautórico de Passo Vedro de Bagalhães. Para a colocação da fita António Costa, representante da Junta de Treguesia, a lembrança, o seu presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca, António Vassal Abreu. Música Finalmente, Rancho Pautórico de Lindoso. Para a colocação da fita Secundino Fernandes, presidente da Junta de Treguesia, a lembrança será entregue por doutora Adolfo Ferreira, presidente da Associação Conselhia das Festas de São Bartolomeu. Música 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 Pedíamos então um forte aplauso para todos eles, para todos os grupos, ranchos falcóricos, que participam então neste Festival Guerras da Nóbrega. Nesta que é a típica Romaria de São Bartolomeu, com grande tradição. Ora, e de falar em tradição, manda essa mesma tradição, que a tirada máxima dê as boas-vindas aos forasteiros e aos marquinhos. Muito boa noite a todos. Música Música Manda a tradição que o presidente da Câmara, no arranque daquela que é a mais genuína da Romarias do Alto Ninho, dirija algumas palavras a todos os presentes. E eu queria começar, desde já, por agradecer à Associação de Festas, todo este trabalho de organização. Depois, também, a todas as associações e a todos os ranchos falcóricos do Conselho, que também dão o seu apoio, têm a sua presença e ajudam na Romaria. Há juntas de freguesia, há todos aqueles que fazem com que o nosso cortejo tenha a tradição que tem e a categoria que tem também. Há todas as entidades religiosas que nos permitem ter a grande procissão que vamos ter no dia 24. Para todos vós, e muito especialmente para os marquenses que estão no estrangeiro, para os marquenses que tiveram que ir lutar pela vida fora do nosso território, os meus votos muito sinceros de que todos tenham uma excelente Romaria de São Bartolomeu. Vamos divertir-nos, vamos gozar a Romaria e vamos dizer que temos muito orgulho na maior Romaria do Alto Minho, na mais genuína, na Romaria de São Bartolomeu. Desfrutem. Muito boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado.